Música Brasília, uma cidade futurística Quem são os brasileiros? Quem são essas pessoas com origens tão diversas? Brasília abraça uma multiculturalidade encantadora Brasília é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes E é pura convergência de identidades Forjadas em vários contextos E a sua identidade sempre vai refletir essa convergência Uma vez que a partir da construção de Brasília As diversas culturas aqui chegando Começaram a se misturar Dando origem à cultura candanga Ou brasiliense Que ainda está em formação E por aí vai Música Que cidade é essa Com tantos contrastes Que ao mesmo tempo que é bela Que é cosmopolita É cruel e desigual Uma desigualdade visível Mas ignorada E são muitos Mas é a cidade da diversidade cultural Que cultiva a arte E o teatro também Uma cidade de contrastes Certamente Que cidade é essa Que ao mesmo tempo Que é paisagística Contemplativa E tranquila É de poeira E desilusão Uma cidade de contrastes Certamente Mas Brasília também é a cidade dos bares à noite Dessa diversão Dos restaurantes Dos restaurantes Mas das batalhas de hip-hop Da juventude Os samba rales A cidade do rock A cidade do reggae É a cidade da diversidade musical A cidade dos teatros Da poesia Das praças Livres E do cidadão A cidade da capoeira E sua diversidade cultural A cidade da diversão A cidade da balada A cidade da arquitetura E com o seu rechão Que corta toda a cidade A cidade do skate Do bancário Do break dance Cidade do longboard Mas por trás De todos esses cenários Quem é o brasileiro? O que buscam? Quais as suas origens? Quem é quem? Qual é a identidade cultural de Brasília? Brasília tem uma identidade cultural muito forte Que é a receptividade Que a gente tem com quem vem de fora É da gente receber todo mundo De braços abertos Porque muita gente diz Que Brasília não tem identidade Que as pessoas em Brasília são frias Porém, se a pessoa tiver um tempo aqui Conhecer as pessoas de Brasília Conhecer os lugares Conhecer a cultura de Brasília A pessoa sem dúvida se apaixona Eu acredito que a identidade cultural de Brasília Vem se firmando bastante De uns tempos pra cá E eu sou super a favor de eventos como esse Que ocupam a rua Que acontecem de graça E acessíveis pra toda a população A gente tem essa coisa das tribos Que elas são muito definidas E são muito convictas E muito reais mesmo Então assim, de certa forma A cultura de rua, underground mesmo Ela tem se apresentado Pelo skate, pelo grafite, pelo rap, pelo break E a gente só tem acompanhado esse negócio Porque tem crescido cada vez mais Na nossa geração, isso é ótimo Porque a gente sabe apreciar a boa música O bom artista, o bom poeta O bom ator Não importa da sua localidade Não importa o seu sotaque Isso é que é o bom A gente criou Brasília e colocou Brasília no mapa Brasília não ficou com a identidade de fora E sim a identidade de Brasília A identidade de Brasília, na verdade, é a diversidade Aqui é uma cidade que, apesar de ser nova Ela tem uma composição de várias histórias E eu acho que isso daí que, na verdade, é o que vale Não tentar apenas limitar a cidade com uma visão Mas sim conseguir enxergar a variedade que existe aqui Que é muito bonita O meu papel é mostrar que a mulher tem voz A mulher pode falar E tem que pegar o mic e tem que representar Independente se você for batalhar com a mulher também Ou se você for batalhar com o homem O importante é que você está ali Você está ocupando o seu espaço Que você tem por direito Então a única coisa que basta É você ter a coragem Chegar ali e representar Independente do que as outras pessoas vão falar Brasília tem uma diversidade grande, cultural E hoje, assim, do meu meio O que eu posso dizer é que a batalha Já é turismo da cidade Tem vários picos, tem batalha todo dia aqui em Brasília E um movimento forte A gente está aqui na escada hoje E vê o tamanho da dimensão da coisa Esse bicho marca o arnimo hoje não fica viva Dá ativa, mas não vai de ar nem da esquiva Você dança, balança Na situação É o track, o espírito é do Wesley Safadão Você não aguenta, meu irmão Na uiseira é rajada É tipo tiro de oitão Do rap você perdeu a linha Dançou a paradinha E agora daqui a pouco tu rasga a tanguinha Ah, no príncipe você frita Você me irrita Não vai começar a dançar O gangue da Nita E deixa bem ligar Agora, da perspectiva da comunidade Isso sempre existiu, cara Nós sempre fizemos cultura Nós sempre fizemos arte na rua Inclusive isso é uma forma de reivindicar Que o movimento cultural de periferia Não tem seu espaço para cultuar sua arte Então a gente faz isso Pega os espaços Ocupa esses espaços E transforma esses espaços Em espaços locais saudáveis Porque você reúne pessoas Dialoga Permanece Troca ideia Interage Isso é transgressor Na perspectiva da elite E o foco maior é resistir Então vamos resistir sempre Quando qualquer ser humano Que sai daqui E vai para a França Eles não vão conhecer o capital O mercado produtivo da França Eles vão construir a gastronomia A cultura A arte Não é isso? Isso que mantém aquela cidade viva Brasília também Tem um potencial turístico formidável Um potencial cultural formidável Mas não é olhado com sinceridade Eu fico muito orgulhoso Quando eu estrope na latinha de Red Bull E o que eu sentar no lugar da elite Que os mares espanta O tema das identidades Se tornou evidente Com o surgimento dos debates Em torno da pós-modernidade E do multiculturalismo No final do século XX Além disso Elas emergem no interior do jogo De modalidades específicas de poder E são assim Mais o produto da marcação Da diferença e da exclusão Do que o signo De uma unidade idêntica Naturalmente constituída As identidades são construídas Por meio da diferença E não fora dela É apenas por meio Da relação com o outro Que o significado positivo De qualquer termo E assim Sua identidade Pode ser construída A discussão sobre a identidade A partir da diferença É de fato A partir disso Que nós precisamos pensar Não a identidade A partir do mesmo Mas a partir do diferente Porque a identidade É um fenômeno relacional Eu e ele Nós e eles Então esse contraponto Entre diferenças Gera um processo identitário É isso que é bonito De a gente estudar Como se formam as identidades A partir das diferenças E eu sempre gosto De pensar na identidade A partir do outro conceito Que é de alteridade Sou eu e o outro Construindo nossas identidades Nossas formas de pertencimento Nós temos uma identidade Em processo Uma identidade em formação Toda identidade É por natureza Em processo Mas algumas Têm Uma dinâmica Mais De surgimento Uma dinâmica Mais inicial E eu acho que Brasília Vive ainda Esse processo Em que Essas referências culturais Vão se assentando E Permitindo a formação De uma linguagem própria De um sotaque De um falar De um De uma capacidade De conviver Com culturas diferenciadas Brasília tem Características diferentes Por exemplo De cidades multiculturais Como o Rio de Janeiro Que por sua própria formação Geográfica Você tem Uma proximidade Muito maior De extratos sociais Muito diferenciados O morro está No meio da zona sul Por exemplo Brasília você tem Um apartheid Geográfico O espaço É o muro O espaço É a separação O distanciamento Mas isso Não é Um limite absoluto Esse é um limite Que tem sido Vencido Que tem sido Superado Cada vez mais Nós vemos As culturas Se misturando E Um fenômeno Mais recente É A apropriação Que a sociedade Vem fazendo Dos espaços públicos Dos espaços da rua E a identidade Dela Existe Implicitamente Nela Só quem mora Quem vive Que convive Essa história E uma coisa Que tem que acabar Nela É o estigma De cidade De gente corrupta Porque na verdade Ela Acomoda O Brasil Nós somos Cobaias De um experimento Nós somos Frutos De uma generosidade Enorme De Lúcio Costa Oscar Niemeyer E outros Uma generosidade Muito grande Nós somos Fruto Desse experimento Modernista E esse desafio Que o Brasil É uma cidade Instigadora Qualquer um O Brasil É uma cidade É uma cidade Tentativa Sabe O que deu certo O que deu errado Como é que a gente Pode melhorar Pela busca De uma identidade cultural Uma busca De uma identidade cultural Apesar dessa palavra Identidade cultural Eu sempre falo isso E eu acredito nisso ainda Há uma forçação Tipo Há uma sede Pela busca De uma identidade cultural Há uma fome De identidade cultural Que demora Centenas de anos Séculos E ela é construída Também no dia a dia Nós temos que pensar Uma coisa é a seguinte A identidade brasileira De um país Que passou por um processo De colonização É sempre complexa Por quê? Porque nós tivemos A nossa identidade Definida Em primeiro lugar Pelo outro Pelo outro Que era simplesmente O europeu A Europa Que foi a Europa Que definiu Todos os seus outros África América Até o Oriente Só agora Com a chamada Crítica pós-colonial Que deixamos De ter esta referência Tão Definitiva Que tínhamos Que ser igual O outro Agora Temos que ser Temos que olhar O outro A partir da nossa Diferença A partir da nossa Realidade Então desde sempre Nós tivemos Muita dificuldade Em definir A nossa E de reconhecer E valorizar A nossa identidade Porque ela foi Profundamente desvalorizada Durante três Quatro séculos De colonização A partir dos anos Vinte e trinta A grande preocupação Dos modernistas Mário de Andrade Mesmo Gilberto Freire Essa turma toda Em construir Uma identidade nacional Que eles vão tentar Construir a partir Da cultura popular Que nunca tinha sido Valorizada Hoje que nós estamos Hoje Depois de mais De 500 anos Nós estamos pensando A nossa identidade A partir do conceito De diversidade Tudo isso Nos faz únicos E temos que valorizar Justamente Essa nossa Maneira de ser Que é ser o normal Que deve ser o normal E quem é Que tem o status de ser Quem desfruta Desse status E quem é Que deve ser o modelo Isso é É algo que está presente Hoje Enquanto questão Em todos os discursos Críticos Que vem Não só De quem analisa Meios de comunicação De quem é pesquisador Mas está nas ruas Está nas redes Está nos grupos Que combatem o racismo Nos grupos feministas Está nos grupos Enfim De todas as Envolvidos Com todas as questões sociais E os direitos Sociais E de definição De identidade Agora Te digo Aqueles que estão Preocupados com a diversidade Hoje Eles têm Com a diversidade Eles têm Muito mais espaço Felizmente Do que tínhamos Há alguns anos Atrás Então Isso se tornou A diversidade O direito à diversidade Apesar de todos os problemas Que temos E apesar de Enfim De todas as Questões políticas Que estamos vivendo E ainda viveremos Com relação a isso A diversidade O direito à diversidade Se tornou Um direito Efetivamente Demandado Pelos diferentes grupos Da sociedade Isso não dá Para ignorar Se você tiver Uma maneira Inteligente De reapresentar Para a sociedade Brasileira A sociedade Brasileira É algo Que eu já Em outras discussões Eu chamei isso De Assim É o programa Darcy Ribeiro De Cultura Darcy Ribeiro Ele realmente Tinha umas ideias Que contrariavam muito Essa Essa grande corrente Americana Alhada Ele nunca estudou fora Porque ele não via Sentido nisso Ele via Muito mais coisas A fazer aqui dentro Então a gente tem que Ter um trabalho De cultura Que seja muito sério No sentido de Representar o Brasil Você vê as violências Que são feitas Contra a cultura Afro-brasileira A estupidez A incompreensão Você vê alguns Evangélicos Alimentando essa violência Como os católicos Também alimentam Essa violência Os cristãos Lutando contra Religiões De fundo africano Uma estupidez Que quando acontece No Brasil É ainda pior Por que a gente Não reapresenta Os orixás Para as crianças Por que a gente Não investe Em peças de teatro Que tenham Essa mitologia Absolutamente linda Sustentável Natural Colorida Brasileira Rica Isso vai formando Figuras que realmente Não tem essa identidade Com a própria história Não se reconhece Na história Os heróis Sempre estão longe O herói não pode ser O negro Como um malunguinho Em Recife Que dentro de terreiro Dentro do maracatu Você escuta falar dele Que é um negro Que teve uma importância Fundamental No processo de abolição Em Recife Tanto que vários terreiros Cantam para malunguinho Mas quem salvou os negros Foi a princesa Isabel Entendeu Então é sempre afastado Os heróis estão sempre longe Por que? Eu acho que não é à toa Você tem que adorar a Deus Agora Ninguém olhou o Tupã E o Tupã? Como é que fala com o Tupã? Por isso que no meu livro Eu digo Tupã não está puto Aí era Tupã na putaria Quer dizer A história do Brasil É uma história de massacres Também E o massacre ainda continua É impressionante Como que o Brasil Ele não reconhece O seu Não reconhece O seu passado indígena Ele tem Não sei se vergonha Mas ele não Não reconhece O seu passado indígena E a contribuição Que os indígenas deram A formação do Brasil Mas eu acho que Vem sempre mudando E a gente ainda está Em fase de De educar E massificar Assim Se é que isso é preciso Qual é A identidade Cultural de Brasília Ela tem contradições Se por um lado Ela tem essa abertura Enorme E tem pessoas incríveis Procurando Agregar 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 Ela tem também Um lado Extremamente fascista E segregador Se você anda No plano piloto Você percebe Cercas invisíveis Muros invisíveis Que tentam retirar As pessoas indesejáveis Da rua Tem essa contradição Então ela é uma Ela tem uma briga Uma tensão constante Mas tem esse lado Que é o oposto Desse fascismo Que é muito bonito E eu acho que A gente tem que Fortalecer isso E tentar levar Isso pra frente Pra que a nossa Identidade seja De uma cidade De uma cidade rica De uma cidade viva E acolhedora Eu penso que não existe Uma identidade cultural Brasiliense Não é? Mas existem Múltiplas identidades Culturais brasileiras Você tem Desde as representações Relacionadas ao início Da cidade Que são muito fortes Um certo mito Em relação A JK E a esses Pais fundadores A arquitetura A própria construção Da cidade O papel dos Candangos Mas você também tem Representações relacionadas A ser a cidade A ser capital do poder A ser administrativa A toda a burocracia Que envolve A tomada de decisões Dos poderes Que estão aqui Sediados A essa vida De servidores públicos Que tem toda uma Configuração Você também tem Representações Relacionadas diretamente A arquitetura A maneira como a cidade Especialmente Quando o piloto E aí Estou falando De Brasília em si Foi desenhada Que é a cidade vazia Cidade sem pessoas A cidade O que eu acho Que hoje É totalmente ultrapassada Essa é uma percepção Para mim Ultrapassada Datada Mas você também tem Outras percepções De distrito federal De diferentes cidades Da anti-cidade Ante-Brasília Mas enfim Você tem identidades Próprias Em cidades diferentes Ao redor do plano piloto Que estão numa dinâmica Com o plano piloto E que reconstituem Ou desconstituem Essa identidade De plano piloto Aliado a tudo isso Tem uma desigualdade Que está aí E uma relação Entre centro e periferia Que não necessariamente É plano piloto centro E outras cidades periferia Na medida em que A cultura Os produtos culturais As ações As iniciativas culturais Estão sendo produzidas Em todos os lugares Desse distrito federal Eu acho uma cultura Que tem muito Poderia ser tão bonita Tão rica E ainda tem muito De uma cultura hierárquica De desigualdade De, né Esse momento De tanta corrupção A elite é muito ruim Infelizmente Sempre tive Uma certa crítica Às elites Tocou num tema E eu já lembrei De outro pensador Que é exatamente Nietzsche Então Nietzsche fala Da relatividade Das verdades Certo? E à medida Que se dogmatiza A sociedade Que se cria verdades Então existe um certo E um errado O elo Que vai Eu acho que O amálgama O que vai trazer Essa junção Essa discussão Que vai colar Esses pedaços É exatamente Uma palavra Que a gente fala muito No hip hop Ficou imortalizada No saudoso sabotagem Que o respeito É o que prevalece O respeito Então Se existe a diferença A diferença é importante Para a comunidade Se as identidades Nascem Das vivências Então É preciso respeitar Então quer dizer O dogma Ele já traz Para outro conceito Olha o certo É isso aqui E aquilo ali É errado Então o sim O não Então quando você coloca O sim e o não Você não deixa espaço Para a relatividade Brasília Brasília foi ser construída Para ser uma cidade Assim utópica Utópica no sentido Brasília foi uma ideia Socialista Dentro de uma sociedade Capitalista Então isso Afetou muito Brasília Mas os arquitetos Os planejadores Brasília Eles achavam Que na linha Na prancheta Iria resolver Essas questões todas E Brasília Brasília virou Um espelho do Brasil Brasília virou Refletiu Essas nossas Diferenças Essas nossas Aquela coisa Um bolsão de riqueza Uma classe média E a periferia A gente não sabe Que a 30 quilômetros Do Palácio do Planalto Do Centro do Poder Do Congresso Nacional Tem uma favela Gente Uma favela São outros mundos Porque o brasiliense Ele vive muito fechado Nos seus feuduzinhos Seus grupinhos Mas isso é um pouco Retrato do Brasil Porque Brasília Também é Brasil E esses são Os nossos desafios Nós temos esse desafio Essa distância Já existe socialmente Em qualquer lugar Aqui na arquitetura A ideia era socialista Aqui foi Darcy Ribeiro Aqui foi Niemeyer Entendeu? A UNB seria um negócio A UNB se você ler a história da UNB Você vai ver que coisa possível E que não rola não sei porquê Por que que não rola? O sonho que seria a liberdade de estudar Tudo enfim Na UNB Universidade de Brasília É um sonho lindo Pode ler isso agora Isso sobre a arquitetura Sobre a Praça do Beijo Essa coisa de poesia Praça do Beijo As pessoas se encontram para se beijar O cara faz uma praça Mas nada disso é cultivado Jardins assim Incríveis na W3 Coisa assim bonita Você vê que teve uma intenção na arquitetura ali Mas não foi pra frente Porque não teve a cultura de cultuar De cultivar essas coisas E as pessoas não Aí o que que aconteceu? Inaugurou? Sai daqui todo mundo Vai morar lá no acampamento que você estava Entendeu? E afastou muito Então a cultura não pode acontecer só no plano Tem coisas que acontecem no plano Que o cara que mora no Guará Não pode vir, cara E que mora na Selândia é pior ainda Que mora na Samambá É pior ainda Aí o cara fica distante É, mas assim O lado bom é que eu vejo uma resistência Já observei vários malucos aí Fazendo projeto de reocupação Desses espaços Que são espaços históricos Muitas pessoas já passaram E dividiram cultura por lá E a gente não pode deixar isso se perder Brasília é a maior realização do povo brasileiro E foi construído por, basicamente, nordestinos mineiros e goianos Gente que não é lá da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos Não é anglo-saxão Tá? Então, orgulhem-se disso Quer dizer, que Brasília é a maior realização do povo brasileiro Isso que eu Isso aqui é a minha mensagem aqui hoje Se vocês não se esquecerem disso Quem está vendo esse vídeo Nunca se esquecer disso E foi construído num país que na época era subdesenvolvido Com todos os esforços Com todas as dificuldades Por um povo que não tinha grandes habilidades construtivas Assim, em termos de concreto Porque foram usadas alta tecnologia em Brasília Quer dizer, gente que veio lá do Nordeste Que saiu da enxada para construir os prédios da esplanada Para construir o Congresso Nacional Para construir os palácios Palácio Alvorada Para fazer aquela Que vieram os calculistas Mas quem implantou Quem botou a mão na massa Foram os candangos E os candangos São brasileiros Fruto da misturinha brasileira São processos que vão fazendo Com que as identidades se construam Se forgem Se estruturem No começo ela parece não ter forma Parece uma confusão Mas todas as culturas nascem assim Nenhuma cultura nasce estruturada Acabada, fechada O importante é que esse conjunto Vai, aos poucos Se encaixando E dando sentido Como diz um antropólogo clássico Na cultura tudo faz sentido Porque senão Nada faz sentido Até a próxima Tchau 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 Amém.